O Inimigo Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar E glorificar Envia também teu espírito De paz e amor O meu coração O meu coração tem sede Do meu Criador Envia, Senhor, os teus anjos Pra nos resgatar Pra nos proteger de todo mal Para nos guiar Para nos guiar E glorificar E glorificar Tu refúgio E glorificar 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 Manda teus anjos Manda teus anjos E glorificar E glorificar E glorificar E glorificar E glorificar Espírito Santo Ore por mim Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem interceder por mim Todas as coisas cooperam pro bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Todas as coisas cooperam pro bem 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 Estou clamando Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando Estou clamando Estou clamando Estou pedindo Estou pedindo Estou clamando Estou clamando Estou clamando Estou clamando Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo universo se formou No seu falar Teologia pra explicar Ou Big Ben pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o haja houvesse Ele já era Deus Se revelou cedo Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou No seu falar Teologia pra explicar Teologia pra explicar Tão pequeno e frágil Tão pequeno e frágil Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o haja houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do gentil ao judeu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica não Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica a Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o haja houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Só por ti, Jesus Quero me consumir Como vela que queima no altar Me consumir de amor Só em ti, Jesus Quero me derramar Como um rio se entrega Se entrega ao mar Me derramar de amor Só em ti, Jesus Quero me derramar Como um rio se entrega ao mar Me derramar Me derramar de amor Pois tu és o meu amparo O meu refúgio Reza alegria de mim Reza alegria de mim ao mar Só em ti pôs a minha esperança Não vacilar Não vacilarei Nem mesmo na dor Quero seguir Até o fim Só por ti, Jesus Não vacilarei Não sei quantos aqui no auditório tem promessas de Deus na sua vida E quem está nos ouvindo tem promessas Mas entenda o tempo de Deus O tempo de Deus é pra preparar você pra receber a promessa Então vamos cantar juntos Essa canção Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis Mas para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas alegria vem de manhã Posso até chorar Mas alegria vem de manhã Mas alegria vem de manhã Tu és fiel Tu és fiel Se mudar Mas a palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sei que os teus olhos Sempre atentos Sempre atentos Sempre atentos Sempre atentos Permanecem em mim Seus ouvidos estão sensíveis E os teus ouvidos E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas alegria Mas alegria vem de manhã Ele está perto de você Querido És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Eu sei Sim, eu sei Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua Palavra vai Posso enfrentar o que for Declare Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos Não podem ser frustrados Minha esperança Está nas mãos Eu creio Meus olhos Vão ver o impossível Acontecer Acontecer Eu creio Vai acontecer Na Tua vida Declare Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua Palavra vai Eu sei que vai Eu sei que vai Eu sei que vai Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Entrar Mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua Palavra vai Eu sei que vai Ah, não há rosas sem espinhos Não no canteiro de Jesus Lá quem quiser ganhar a vida Tem que levar a sua cruz Neste jardim foi semeada Rita de Cássia, rosa-flor Que deixou tudo nesta vida Porque entendeu o que é o amor Nem sofrimentos e família Desiludiu sua decisão Seguir somente Jesus Cristo Jamais terá rir seu coração Costes a rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Ensinas-me lição de vida Sofrer, amar, levando a cruz Na amarga vida, ó Santa Rita Quem sabe amar, sabe sofrer E no silêncio que tortura Aprende a arte de viver O teu semblante refletia Da tua vida o esplendor A luz brilhante da alegria De expressar nosso Senhor O teu perfume tão divino Faz nosso povo então sonhar Mesmo sofrendo nesta vida Mesmo sofrendo nesta vida Só é feliz Quem sabe amar Postes a rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Ensinas-me lição de vida Sofrer, amar, levando a cruz Santa mulher dos impossíveis Santa mulher dos impossíveis Abençoai as nossas rosas Para os momentos mais difíceis Que sejam flores milagrosas Remédio para as nossas dores Bálsamo para o coração E quando houver desamores Entre os casais haja união Dá-nos o teu Jesus querido Pra que possamos caminhar E abraçando a nossa cruz Também possamos nos salvar Postes a rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Oh Santa Rita de Jesus Ensinas-me lição de vida Sofrer, amar, levando a cruz Postes a rosa preferida Oh Santa Rita de Jesus Ensinas-me lição de vida Sofrer, amar, levando a cruz Podes achar que não tens pra ouvir Em que fazer Em que fazer Não sabes nem quem és aqui Neste mundo Tão grande e frio Mas há qualquer coisa aqui Que te faz crer Que será o verão Que será o verão Que será o verão E a vida não vai parar Mas como o vento Vejo o verão Que será o verão E aproveitas temporão Que podes saber E vai chegar Corング attache-lo Ai NA lição Mas pode ser tão difícil E se eu acreditar em Deus assim Será que Deus se pode emprar de me ajudar? Será que sim? Mas há qualquer coisa em mim que me faz cair Acreditar, acreditar E a vida não vai parar Vai como o vento, mas te levar Não perca tempo, oh deixa ver Que vai chegar, oh meu Deus te levar E a vida não vai parar Vai como o vento, mas te levar Não perca tempo, oh deixa ver Que vai chegar, oh meu Deus te levar Onde Deus te levar Onde Deus te levar A vida não vai parar Dolorosa Que aflita chorais Repleta de angústias Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvir nossos fogos Mãe dos pecadores A voz de Simeão A voz de Simeão No tempo escutais Cruéis profecias Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Senhora das dores Ouvir nossos fogos Mãe dos pecadores O céu manda um anjo O céu manda um anjo Dizer que fujais Da fúria de Herodes Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvir nossos fogos Mãe dos pecadores Voltando do templo Voltando do templo Jesus não achais Que susto sofrestes Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvir nossos fogos, Mãe dos pecadores Que dor indesível quando encontrás Com a cruz às costas, bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvir nossos fogos, Mãe dos pecadores A dor ainda cresce quando contemplais Jesus expirando, bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvir nossos fogos, Mãe dos pecadores No vosso regaço, Seu corpo abrigais Com Ele abraçada, bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvir nossos fogos, Mãe dos pecadores Sem filho e tal filho, Então suportais Cruel solidão, Bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvir nossos fogos, Mãe dos pecadores Confiarás Confiarás Nessa voz que não se põe Mas que ouço vem cá dentro O silêncio a segredar Confiarás Nessa voz que não se põe Voam muito mais velozes Para me fazer parar E avançarei, avançarei No meu caminho Agora eu sei Que tu comigo vens também Aonde forres, aí estarás Em ti avançarás O Senhor é o teu bastão Sei que nada te verás Ele guia o meu andar Sei que nada te verás Ele guia o meu andar Sem medo avançarás Confiarei Que o dia escureça Não há mal que me aconteça Se contigo eu estiver E avançarei, avançarei E avançarei, avançarei No meu caminho Agora eu sei Que tu comigo vens também Aonde forres, avançarei Em ti avançarei E avançarei O Senhor é o meu pastor Sei que o Senhor Sei que nada te verás Ele guia o meu andar Sem medo avançarei O Senhor é o Senhor O Senhor é o meu pastor Sei que nada te verás Ele guia o meu pastor Ele guia o meu andar E avançarei E avançarei E avançarei Tu comigo vens também Aonde forres, avançarei Aonde forres, avançarei Em ti avançarei O Senhor é o meu pastor Sei que nada te verás E avançarei E avançarei O Senhor é o meu pastor Sei que nada te verás E avançarei E avançarei I avançarei E avançarei E avançarei Bem diferente das histórias que eu ouvi A minha história teve um começo no fim Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cativo E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o nosso e na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz e acompanhar para o espelho Reflate a glória que revela os meus defeitos Na vida real o maior vilão sou eu Na vida real o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim E esse amor perfeito me fez entender E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o nosso e na vida real O maior vilão sou eu O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz e acompanhar para o espelho Reflate a glória que revela os meus defeitos Na vida real o maior vilão sou eu Na vida real o maior vilão sou eu Na vida real o maior vilão sou eu Sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Só no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para o espelho Reflate a glória que revela os meus defeitos Na vida real o maior vilão sou eu E o maior vilão sou eu Porque Ele vive Posso crer no amanhã Diga isso, faz Porque Ele vive E temor não há Mas eu pensei Eu sei Cabe a vida Aleluia, Deus Está nas mãos Do meu Jesus Aleluia Que vive Vem E temor que vive Tentar Tamo junto, gente Da sua verdade Está nas mãos E temor que vive 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 A CIDADE NO BRASIL 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 DOC 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 Se as pessoas sofrem Que estão ao meu redor Diante da situação difícil que eu vivo Eu sofro ainda mais, Senhor Eu preciso de Ti Eu preciso da ação do Teu Espírito Porque se eu Te conhecer Por nada eu Te trocarei, Senhor Se eu conhecer Se eu fizer essa experiência contigo Isso é verdade Assim como tantos testemunham Assim como os santos testemunham Por nada e por ninguém Eu Te trocarei, Senhor Eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida Eu quero que o Senhor conduza a minha vida Essa oração que você precisa fazer Para se render Para fazer a experiência com Deus A forma como vai acontecer O jeito que Ele vai fazer Se utilizar para que isso aconteça Deixa com Ele É da parte dEle Da sua parte Queira ardentemente Conhecer o Senhor Experimentar o Senhor Fazer a experiência do Seu amor Deixa que Ele conduza Deixa que Ele Escolha pessoas Deixa que Ele escolha o lugar Que esse anseio Que traz a sua alma Esteja agora no coração de Deus E que Ele alcance para você O mais breve possível O mais rápido possível E é assim que Deus faz Ele nos surpreende Quando a gente menos espera Ele vem Da sua parte Da sua parte Da minha parte Abrir o coração Abrir o coração Se eu Conhecer Por nada Por nada Por nada Eu trocarei Por nada Eu trocarei Se eu conhecer Por nada Eu trocarei Se eu conhecer Por nada Eu trocarei Meu pensamento Senhor Vive em você A luz do meu viver Senhor Basta entrar E eu me abrir Pra te amar Nem precisa perguntar Te amo Há um clima Todo diferente Que aquece e mexe Com o coração Da gente É como o sonho É como o sonho Eu me dou Por inteiro Teu é o meu coração E ao teu lado Eu sempre sigo Já não há mais Talvez Basta querer Pra te ter Outra vez Meu pensamento Vive em você A luz do meu viver Senhor Basta entrar Basta entrar E eu me abrir Pra te amar Nem precisa Perguntar Te amo Há um clima Todo diferente Que aquece e mexe Com o coração Da gente É como o sonho É como o sonho Eu me dou Eu me dou Por inteiro Teu é o meu coração E ao teu lado Eu sempre sigo Já não há Já não há Já não há mais Talvez Basta querer Pra te ter Outra vez É como o sonho É como o sonho Eu me dou Por inteiro Teu é o meu coração Teu é o meu coração E ao teu lado Eu sempre sigo Já não há Mas talvez Basta querer Pra te ter Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Um dia Na galiléia Um homem chamado João Falava com ternura De amor Aos seus irmãos Falava com ternura De amor Aos seus irmãos Seu rosto Resplandecia A paz Que ele trazia Fazer E penitência Sempre, sempre João Dizia Fazer E penitência Sempre, sempre O que João dizia Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador As margens do Jordão João Batista João Batista Batizava o povo Dizendo que Deus Viria Instaurar o Reino Novo Dizendo que Deus Viria Instaurar o Reino Novo Às vezes João se zangava Com os duros De coração Dizendo que já estava Muito perto A salvação Dizendo que já estava Muito perto A salvação Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador Se um dia eu ficasse sem ti Olharia as estrelas Olharia as estrelas do céu Para lembrar que viveste por mim E para sempre guardar-te Para sempre lembrar-te A marca de um gesto meu Nasce em mim Mostra como ama Alguém Que precisa De mim Para mostrar o melhor Que Deus tem O que eu sinto O que eu sinto não posso explicar É difícil saber e dizer O que eu tenho não posso negar Que é aquilo que eu quero É a ti que eu desejo E não vou abandonar Nasce em mim Mostra como ama Alguém Que precisa De mim Para mostrar o melhor Que Deus tem Reviver o que vivi Renascer contigo Conquistar o teu espaço astral Pois quem ama Não teme O bem e o mal Renasce em mim Renasce em mim Mostra como ama Alguém Que precisa De mim Para mostrar o melhor Que Deus tem Renasce em mim Mostra como ama Alguém Que precisa De mim Para mostrar o melhor Que Deus tem Renasce em mim 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 Como coisa e propriedade, vossa bem. Oh, minha senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós. E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou o meu coração. Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca. Tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável mãe. Guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade, vossa bem. Como coisa e propriedade, vossa bem. Legenda Adriana Zanotto 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 Quando eu me sinto aflito, nossa senhora da paz. Peço que a alegria venha. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto